O clima e a agricultura O mês de março foi marcado por episódios de chuvas que causam alagamentos, deslizamentos, impactos no agronegócio. Destaque para as chuvas ocorridas lá no Piauí, Ceará, Amazonas, Bahia, também aqui em Minas Gerais, Maranhão e Tocantins, que tiveram acumulados acima da média histórica. Na região sul do Brasil, por exemplo, a combinação de baixas pressões, calor e alta umidade provocaram chuvas na região sul, juntamente com os efeitos do fenômeno El Ninho, que está atualmente aí perdendo força, segundo o IMED. O destaque vai para a região de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, que acumulou 101 milímetros lá no dia 12 de março. No dia 18 de março, a atuação de um ciclone no oceano influenciou as chuvas no Rio Grande do Sul, como na cidade de Canela, registrando 129,2 milímetros. Esses exemplos aí se enquadram nos chamados fenômenos climáticos extremos. A pauta foi debatida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a LMG. Ana Paula Ciribelli tem mais informações direto da rádio Assembleia. Secas prolongadas, chuvas torrenciais, esses fenômenos climáticos extremos, vêm se tornando cada vez mais frequentes e intensos no estado. Quem vive em regiões mais quentes, como o professor Anderson Pereira, que mora em Unaí, no noroeste de Minas, até brinca com a situação. O Unaí, a gente brinca que 40 graus está gostoso, mas realmente a gente tem percebido não só o aumento da temperatura, mas as chuvas também que têm ocasionado um problema drástico nas próprias cidades e nas próprias cultivos. Mas ele sabe que o problema é muito sério e por isso, Anderson, que é professor do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, está fazendo parte dos grupos de trabalho que vão discutir ações para minimizar essa crise climática. A iniciativa é da Assembleia Legislativa, que pretende debater políticas públicas e construir a longo prazo uma agenda para revisar leis e criar novas regras com foco nas propostas inovadoras. As conclusões serão apresentadas em um seminário técnico em agosto, no Parlamento Mineiro. 35 entidades governamentais da sociedade civil e de universidades de todas as regiões do estado estão participando e relatando as experiências que vivem. O professor Anderson, aquele de UNAI, diz que a agricultura vem sentindo os efeitos das mudanças no clima. UNAI é um celeiro de Minas Gerais, né? A nossa produção de soja está atrasada por falta de chuva no final do ano. Então está aí um exemplo prático dentro do nosso município, quanto também das grandes cultivos da nossa região, exemplo que aconteceu agora no final do ano. A preocupação é a mesma da professora Jaqueline da Costa, da Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. No sul de Minas, de maneira geral, a gente presenciou nos últimos anos uma geada muito intensa, uma seca muito intensa e chuvas muito intensas de granios. Então, assim, se você pegar nos últimos cinco anos, a gente teve esses eventos bem extremos, assim, a agricultura ali, por exemplo, a cafeicultura, ele sofreu demais. E a assessora da Federação da Agricultura de Minas, Ana Paula Bicalho, confirma que o setor no país é muito prejudicado com a perda, que chega a oito bilhões de reais por ano e destaca os efeitos climáticos no sul do estado. No caso do café, tem localidades colhendo café agora, quando era para colher em maio. Isso acontece devido a essa alteração de regime de chuvas. E não só a produção agrícola está na pauta. Foram formados quatro grupos de trabalho com os temas ambiental, social, econômico e institucional. A secretária estadual de Meio Ambiente, Marília Carvalho, lembra que o assunto é amplo. A mudança do clima não é uma agenda de meio ambiente apenas, é uma agenda intersetorial que impacta na saúde. Nós estamos vivendo agora a questão da dengue no estado de Minas Gerais. Se a gente estudar um pouco, a gente vê que a mudança da temperatura acelera a reprodução dos mosquitos da dengue. Então, nós precisamos ter essa visão sistêmica em todas as políticas públicas. Serão feitas reuniões em abril e maio para discutir as ações e também cinco encontros em cidades de várias regiões do estado para conhecer a realidade desses locais e ouvir sugestões. Essa interiorização é defendida por Simone de Faria Narciso, que é professora da Universidade Federal de São João del Rey, região central. Ela acredita também que as ações devem ser a longo prazo. Tem as medidas que são pontuais, que são emergenciais, que precisa socorrer, mas realmente a gente precisa de um plano de médio e longo prazo para que a gente não fique só apagando incêndio. Então, a gente precisa de ações que possam realmente reverter esse quadro e tentar um mínimo de equilíbrio entre as ações humanas e o meio ambiente. Em agosto, no seminário técnico, os grupos irão apresentar um documento com as diretrizes que poderão resultar em ações como projetos de lei e recomendações aos órgãos oficiais. O consultor de meio ambiente e desenvolvimento sustentável da Assembleia, Júlio Bede, explica que todos os desdobramentos serão acompanhados nos próximos três anos. Se nós vamos ocupar 24 com toda essa atividade que nós propusemos, 25, nós vamos criar uma agenda ao final do ano para atuação em 25. E, ao mesmo tempo, vamos acompanhar o desenvolvimento dos projetos que vão ser conduzidos pela BHTEC. Vai dar fiscalização isso. Durante esse ano, com as agendas de 25, nós vamos criar outras demandas que deverão ser satisfeitas em 26. Isabel Chiodi, do Sindicato dos Engenheiros de Contagem na Grande BH, era uma das mais empolgadas com o projeto. Quando soube que poderia convidar outras pessoas ou instituições para participar das discussões, já fez as escolhas. A Associação dos Catadores, que são grandes personagens para melhorar o clima que nós temos, porque eles reciclam. E agora eu vi ali a necessidade de a gente ligar com os consórcios municipais, porque aí eles vão poder representar os municípios. Eu vou convidar. Onde eu conhecer gente, eu vou convidar para participar. O seminário técnico está marcado para os dias 8 e 9 de agosto no Parlamento Mineiro, na capital. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte para o Paracatu Rural, Ana Paula Ciribelli. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural. Marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp. É só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail e você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero. Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. O que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois Ele é verdadeiro. Ele provou Sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural